Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí De DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Vai, vai, fofoqueira Vai, vai, fofoqueira Vai, vai, fofoqueira Vai, fofoqueira Tá falando, modem rica Filha, tomando madeira Tá falando, modem rica Filha, tomando madeira Vai, vai, fofoqueira Vai, vai, fofoqueira Vai, vem, fofoqueira Tá falando, modem rica Filha, tomando madeira Tá falando, modem rica Filha, tomando madeira Vai, vai, fofoqueira Vai, vai, fofoqueira Vai, vai, fofoqueira Vai, fofoqueira Tá falando, modem rica Filha, tomando madeira Tá falando, modem rica Filha, tomando madeira Vai, vai, fofoqueira Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí E DJ é rico e de ferragem Isso a Globo não mostra Vai, vai, vai Ah, 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 ah Vai, vai, fofoqueira Vai, vai, fofoqueira Vai, vai, fofoqueira Vai, fofoqueira Tá falando, modem rica Filha, tomando madeira Vai, vai, fofoqueira Vem, vem, fofoqueira Vai, vai, fofoqueira Vai, fofoqueira Vem, vem, fofoqueira Tá falando, modem rica Filha, tomando madeira Vai, vai, fofoqueira Vai, fofoqueira Vai, fofoqueira Vai, vai, fofoqueira Vai, vai, fofoqueira Vai, fofoqueira Vai, vai, fofoqueira Vem, vem, comfoqueira Tá falando, modem rica Filha, tomando madeira Mas falei, modem rica Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí E o DJ é rico e de ferragem Isso a Globo não mostra E o DJ é rico e de ferro